A teoria bizarra dos refrigerantes Bom, dizem que tem muita mensagem subliminar na Coca-Cola e no Guaraná Como por exemplo Quando saiu o boato de que Coca-Cola de trás pra frente forma a O Diabo Não acredito muito nessa teoria porque a Coca-Cola é uma marca americana Então não teria por que ela escrever em português Mas existem outras mensagens subliminares no refrigerante Como por exemplo Quando o espelhado dois logos da Coca-Cola Forma o sinal de um bode, um símbolo satanista Prestem bem atenção Também temos essa imagem de uma propaganda da Coca-Cola Onde tem um gelinho E dentro do gelo tem uma mulher com a boca aberta Olhando para um órgão genital masculino Sim, isso mesmo que você ouviu Bom, a Coca-Cola tem vários elementos subliminares nas suas propagandas Tornando os anúncios mais eficientes E seu logotipo teria conotação sexual Não é à toa que é o refrigerante mais vendido do mundo Já a teoria do Guaraná é de que não seria uma fruta E sim uma mulher pelada em frente ao capô de um fusca Prestem bem atenção Provavelmente você não deve ter notado nisso em Stranger Things Bom, sabemos que começou a rolar um clima entre o Billy e a Karen Lá na segunda temporada de Stranger Things Naquela cena em que o Billy vai procurar a Max na casa dos Wheeler E quando a Karen abre a porta O Billy acha que é a irmã da Nancy Bom, mas prestem atenção na cena Reparem na capa do livro que a Karen está lendo Esse é o livro que a Karen está lendo Heart of Thunder O Coração do Trovão É um livro de romance histórico Onde uma mulher se apaixona por um homem mau Agora reparem no Billy nessa mesma cena Com a Karen para ir atender a campainha Olá Oi Eu não sabia que a Nancy tinha uma irmã Na capa do livro seria o Billy Como se ela quisesse viver um romance com um bad boy Capa verdadeira do livro é essa aqui Mas os criadores da série mudaram para aquela Para que parecesse mais com o Billy Na terceira temporada ela também está lendo esse livro Bom, foi tudo proposital pensado no roteiro da série Você sabia que a Branca de Neve casou com 14 anos? Sim, a Branca de Neve tinha 14 anos E sim, era normal naquela época se casar com 14 anos Hum, e da Cinderela? Você sabe a idade dela? A Cinderela tinha 19 anos Isso torna ela a mais velha dos clássicos Sabe a Princesa Aurora mais conhecida como Bela Adormecida? A Bela Adormecida tinha 16 anos de idade Não só ela como a Ariel, a Mulan, a Moana e a Merida Todas elas tinham 16 anos de idade Agora vamos falar da Jasmine A Jasmine tinha 15 anos E a Tiana tinha 19 anos E a Rapunzel tinha completado 18 anos quando saiu da torre A Pocahontas também tinha 18 anos Já a Anna e a Elsa seguem sendo as mais velhas A Anna tem 18 anos no primeiro filme e 21 no segundo A Elsa tem 21 anos no primeiro filme e 24 no segundo filme A passagem secreta do Monte Rushmore O Monte Rushmore está localizado em Keystone No estado norte-americano de Dakota do Sul Nesse monte há esculturas de 4 presidentes Que foram muito importantes para a história dos Estados Unidos Que seria George Washington Que foi o primeiro presidente dos Estados Unidos Thomas Jefferson foi o principal redator da declaração da independência dos Estados Unidos No ano de 1776 Theodore Roosevelt foi consagrado por suas conquistas na liberdade de expressão E Abraham Lincoln foi líder da nação durante sua crise interna mais grave Elas variam entre 15 a 21 metros de altura Mas essa tal passagem secreta existe sim Ela fica localizada atrás de uma das cabeças de um dos presidentes Que seria atrás da cabeça de Abraham Lincoln? Ela é completamente inacessível para os turistas Ela é lacrada por uma porta de concreto gigante E apenas o governo tem acesso Lá dentro são guardados documentos históricos do país Coisas que ninguém jamais pode saber Coisas absurdas que assustariam toda a população Jamais atenda o seu próprio número te ligando Se você fizer isso, o jogo vai começar e você nunca mais vai conseguir sair dele Se o seu próprio número ligar no seu celular e você não atender, tudo bem Mas existem muitas pessoas curiosas que resolvem atender Mas se você atender, basicamente tudo o que você falar vai voltar e você vai ouvir a mesma coisa com a sua voz Se você falar oi quem é, a voz vai responder oi quem é Mas o que diz a teoria é que quanto mais tempo você ficar no telefone Você está abrindo um portal para o universo paralelo Fazendo com que aconteça uma abertura no espaço-tempo E você consiga se comunicar com o seu outro eu de outro universo Fazendo com que você seja sugado para outro universo e troque de lugar com o seu outro eu Há relato de algumas pessoas que quando atenderam a ligação do seu próprio número Ao olhar para o lado, enxergou outro dele mesmo A bizarra teoria do energético monster Em 2014, o energético monster foi acusado de fazer apologia ao satanismo em embalagem Christine Wake, a dona da teoria, afirma que há elementos na logomarca da bebida Que fazem referência ao número da besta, 666 Segundo ela, o desenho que representa um arranhão de uma garra de um animal selvagem Simboliza um monstro nas embalagens da bebida E é na verdade uma versão estilizada da letra Vav No alfabeto hebraico que corresponde às letras V e W e ao número 6 Como o desenho que supostamente seria a letra e o número hebraico Vav Se repete três vezes Christine associou ao número da besta, 666 Mas o slogan do energético também chama atenção O slogan conta com a frase Unleash the beast Que na tradução para o português a frase significa Liberte a besta Por fim, a teoria associa o energético ao anticristo Que também chama a atenção para o desenho de uma cruz que aparece na letra O Estilizada na marca da bebida Que o movimento de bebê o energético coloca a cruz de cabeça pra baixo A bizarra teoria da Peppa Pig Se você pesquisar no Google por Peppa Pig House Wallpaper Que significa papel de parede da Peppa Pig Aparece uma coisa meio estranha Bom, olhando assim parece normal Mas presta atenção Bom, nessa foto aparece a família da Peppa Pig toda feliz, normal A casa deles lá atrás Mas... Reparem na primeira janela do canto direito Repararam agora? Ali atrás tem um outro porco Sim, na janela aparece um outro porco E percebe-se que é uma porca, uma menina E em vários episódios da Peppa Pig já apareceu essa porquinha no vitral A teoria diz que Peppa Pig tem uma irmã e que os pais não gostam muito Então eles mantêm ela presa dentro de casa em cárcere privado E que existem alguns episódios perdidos e excluídos da Peppa Pig Onde ela está comendo bacon Bom, bacon é porco, então ela estaria praticando canibalismo E que esse bacon que ela come seria essa irmãzinha que os pais mantêm em cárcere privado A teoria de que Michael Jackson estaria vivo Bom, provavelmente você deve conhecer Michael Jackson Ele foi um cantor, compositor e dançarino estadunidense Mais conhecido como o rei do pop Michael morreu no dia 25 de junho de 2009 O fato é que as gravações das câmeras de segurança da casa de Michael Sumiram no dia de sua morte A única gravação que a polícia conseguiu localizar foi ele chegando em casa O resgate de Michael Jackson já queria declarar ele morto dentro de sua casa E o seu médico, Corrad Murray Que foi o culpado pela morte de Michael Jackson Que a princípio teve uma pena muito de boa para ser sido culpado pela morte de Michael Jackson Não deixou que declarassem a morte de Michael em casa Queria que levasse ele para o hospital como se ele estivesse vivo Dizem que o corpo de Michael Jackson foi trocado no hospital por um cara chamado Sully Demitri que morreu no mesmo dia, no mesmo horário, no mesmo hospital que Michael Esse foi o helicóptero que levou o corpo de Michael Jackson E notem que o corpo dele, considerado como morto, se mexe lá dentro Reparem só, como se ele estivesse virado E o mistério de porque o caixão dele foi lacrado no dia do velório A teoria bizarra sobre o navegador Mozilla Firefox Nesse navegador tem uma coisa escondida e muito medonha Você vai entrar no navegador Mozilla Firefox Pelo Android ou pelo computador No iOS não está funcionando E você vai digitar a seguinte frase About Mozilla E esperar carregar a página E aí ele abre uma página bizarra Escrito coisas que parecem uma bíblia do anticristo E lá está escrito A besta continuou seus estudos com foco renovado Construindo grandes obras de referências e contemplando novas realidades A besta trouxe seus seguidores e alcoólitos para criar uma forma menor e renovada de si mesma E por meios maliciosos a enviou para todo mundo Do livro de Mozilla 627 Há teorias que afirmam que o símbolo do navegador é satânico Que a raposa representa Satanás em chamas pelo mundo A teoria bizarra sobre as meninas superpoderosas As meninas superpoderosas não é apenas esse desenho fofinho que você vê na televisão A real história por trás do desenho é bem macabra A teoria afirma que as três meninas seriam na verdade personalidades múltiplas de uma garota chamada Brenda Após sofrer abusos frequentes do irmão mais velho Brenda acabou desenvolvendo um grande estresse pós-traumático Que desencadeou um transtorno de múltiplas personalidades Além de tirá-la completamente da realidade A Docinho seria a personalidade mais problemática de Brenda Docinho tenta afastar todos a sua volta com agressividade Uma reação de defesa para se proteger depois dos abusos sofridos Lindinha que tenta agradar a todos Essa seria a maneira dela de agir antes de passar pelos traumas Florzinha tenta ser madura e superar os abusos sofridos Professor Antônio seria o verdadeiro pai de Brenda Um executivo que trabalha muito e não tem tempo para a filha Ellie na verdade era seu terapeuta Ele fazia com que a garota falasse sobre seus traumas Por isso é representado como uma figura demoníaca O macaco louco seria a raiva de Brenda A teoria de que Rainha Elizabeth seria canibal Todos nós sabemos que a Rainha Elizabeth tem uma responsabilidade muito grande no seu cargo de rainha Parece que o tempo nunca passa para ela Como se ela fosse uma pessoa imortal Essa teoria foi criada por um filósofo chamado Robert Hundjer O segredo para a vida saudável da rainha seria porque na verdade ela se alimenta de carne humana Segundo ele a carne humana ajudaria na longevidade da monarca Mas em 2012 quando um funcionário saiu do castelo ele fez uma declaração bizarra Ele encontrou restos de carne humana no freezer do aposento real Alguns estudos indicam que a realeza britânica se alimenta de carne humana há mais de 300 anos Isso significa que a mãe da Rainha Elizabeth também se alimentava de carne humana A teoria de que Ana e Elsa são irmãs do Tarzan Bom, como nós sabemos Os pais de Ana e Elsa morreram num naufrágio Mas, segundo a teoria Isso não teria acontecido Ou seja, não, eles não morreram A verdade então seria de que eles teriam escapado do naufrágio com vida e foram parar numa ilha A rainha de Arandela estaria no começo de uma gravidez Então eles construíram uma casa na ilha e lá viveram por muito tempo E nesse tempo eles tiveram o bebê que era um menino Que seria o Tarzan Mas a casa foi invadida por um leopardo que matou os pais de Tarzan, de Ana e Elsa Lembrando então que eles eram bem mais jovens quando tiveram a Ana e a Elsa E depois quando tiveram o Tarzan já eram mais adultos E olhando bem realmente se parecem muito E o mais interessante ainda É que o diretor do filme Frozen confirmou essa teoria e disse que realmente é real E realmente Tarzan, Ana e Elsa são irmãos Novo filme da Disney com Cameron Boys Bom, sabemos que Cameron morreu no dia 6 de julho de 2019 E que ele fez muito sucesso na triologia da saga Descendentes Cameron interpretava o papel de Carlos Onde ele era o filho da Cruella Deville Carlos tinha todo aquele medo de cachorro por conta da mãe dele Mas no final ele acabou se apegando muito em cães E então essa semana a Disney nos revelou O lançamento do live action de Cruella Deville O filme vai ser protagonizado por Emma Stone Ela será a Cruella Deville Esse live action vai contar sobre a vida de Cruella Deville É bem diferente do filme 101 Dálmatas que foi lançado em 1996 Cameron Boys faz aniversário no dia 28 de maio E o filme vai ser lançado no mês do aniversário dele Dois dias antes do aniversário dele O filme estava sendo produzido desde 2018 Cameron ainda estava vivo Há quem diga que ele pode ter tido uma pequena participação no filme Ou pelo menos mencionar ele no filme como uma homenagem E aí